O anúncio do Xiaomi Mi 9 Pro 5G deve acontecer ainda neste mês, no dia 24 de setembro. O mercado já esperava que esse aparelho chegasse em 2019 mesmo. E agora, graças à Teena, que é uma espécie de Anatel chinesa, e da própria Xiaomi, já sabemos que o dispositivo contará com a tecnologia de carregamento sem fio e uma configuração de câmera traseira tripla com sensor primário de 48 megapixels. O segundo semestre será movimentado para a gigante chinesa, que deve lançar também o Mi Mix 4. HostGator, seu site sempre no ar. HostGator, seu site sempre no ar.